Bem pessoal, vou fazer esse vídeo pra vocês, que é um vídeo que eu gosto muito de falar até quando o paciente chega no consultório, né? E às vezes eles trazem alguns pontos que envolvem fé, envolvem a crença, envolvem a cura da doença, né? E eu, do meu lado, do ponto de vista técnico, né? Aqui eu falo muito pouco, né? Ou de religião, de qualquer coisa do gênero, porque meu objetivo é justamente esclarecer pra vocês o ponto de doença, né? O aspecto técnico, né? Quando você escolhe ser médico e fazer medicina, você tem uma série de passos, né? Pra isso acontecer. E todos eles são muitos baseados no desenvolvimento da ciência. Então quando a gente fala de ciência, é comprovado pela ciência, tem estudo mostrando, né? Tudo isso é carece, né? É necessário que seja comprovado cientificamente, né? Aqui quando eu comecei a fazer vídeo, né? E começou a dar um boom de gente se interessando pelo tema, né? Já faço esse canal há mais de 10 anos, né? Normalmente os temas que eu lido são temas que envolvem muito a fé da pessoa, e a crença, no meio do contexto de doença, né? E o meu enfoque sempre foi o aspecto científico, o aspecto da doença. Apesar de eu ser cristão, fui criado em lar evangélico e tal, então eu sou cristão desde pequeno, né? Sou batista, então eu sempre tive essa... E na faculdade também aconteceu isso, né? Esse aspecto de entender que quando você escolhe, quando você é médico, você tá fazendo a decisão técnica. Da mesma forma que alguém escolhe ser engenheiro, alguém escolhe ser advogado e vai cumprir as leis e tentar defender, ou acusar, o que quer que seja, né? Ou julgar, no caso de um juiz, baseado numa série de conceitos que ele aprende, né? E estuda, né? No caso da ciência, o que que acontece, né? Normalmente, quando a gente fala de doença, há um envolvimento emocional muito forte, né? E todas as crenças, a fé da pessoa, ela tá muito à tona, né? Mas de uma maneira geral, né? O que é que eu falo com todo paciente? A gente tenta, eu sei que não é fácil a gente fazer isso, dividir a parte técnica, a decisão racional que você vai ter sobre a sua doença, né? Eu vou fazer exame, não vou fazer exame. Vou fazer a cirurgia que o médico falou, não vou. Vou fazer o exame que ele não falou, ele falou pra fazer ou não. E também a sua fé, que é super essencial no tratamento, e todo mundo vai ter a sua, da mesma forma, por exemplo, vou fazer uma neurocirurgia, eu tenho treinamento técnico pra isso, eu oro antes. Então, assim, tem coisas que é do âmbito pessoal, que não tem tanto a ver com a decisão científica, né? E tem coisa que vai ser da sua fé, da sua crença, né? Primeira confusão que as pessoas fazem, aqui no canal tem muito nos comentários, é tentar confundir as duas coisas. Pra você comprovar cientificamente qualquer fato, você tem uma série de passos a seguir, né? Vou dizer os mais básicos pra você entender, né? Em primeiro lugar, você vai ter que ter uma possibilidade de testar aquela frase, aquela evidência. E existem conceitos na sua vida que não podem ser testados, né? Isso não está dizendo que aquilo é falso, é verdadeiro, pode ter uma crença pessoal. Por exemplo, o próprio conceito de eu acredito em Deus, eu, Júlio, por exemplo, acredito em Deus, mas eu sei que isso não é um fato científico, é uma decisão pessoal minha. Por que, Júlio? Porque não há possibilidade de testes comprovar isso. Então, logo, nunca isso vai ser um fato científico, né? Outra coisa, né? Que as pessoas confundem muito, né? De um modo geral, elas tentam, e isso é muito comum até no meio cristão, apesar de ser evangélico, acontece muito, né? As pessoas tentam querer comprovar fatos da sua fé, dizendo que são científicos e mentindo. Isso é muito chato e muito confuso, porque isso acontece de pessoas, muitas vezes até com formação científica, e começam a confundir a fé dela com princípios científicos, né? Não sei se faz isso intencionalmente ou não, né? Porque são pessoas que têm treinamentos científicos e fazem isso. Vou dar exemplo pra vocês. Isso acontece muito quando as pessoas vão negar o darwinismo, muito quando elas vão negar vários fatos científicos. Isso aqui na vacina aconteceu demais. Aqui vira e mexe nos comentários, eu tô falando da vacina, aí a pessoa bota assim, não, eu sou vacinada pelo sangue de Jesus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O que a gente tá dizendo é que a vacina, ela foi testada e foi comprovada. Se o médico te dá uma adipirona, te dá algum remédio, todos os fatos que o médico te diz numa consulta, teoricamente, ou era pra ser assim, são fatos que foram comprovados cientificamente. Como é que isso é comprovado? Falei pra vocês. Primeiro, pode ser testado. Número dois, pessoas e pesquisadores independentes testam aquele fato e comprovam aquele fato, né? E além disso, a ciência é o tempo todo reavaliada e retestada. Então, vira e mexe, você tem evidências mais fortes que derrubam aquelas evidências anteriores, né? E de maneira geral, quando você vê, isso aí você pode procurar no design inteligente, né? Pessoas criacionistas, né? Pessoas que negam, isso aconteceu historicamente, né? A terra ser plana, né? Pessoas que negam o fato da terra estar girando ao redor do sol. Isso parece loucura, mas isso é real e é direto aqui nos comentários. Fatos e frases das pessoas, tirados completamente de contexto, né? Pra questionar uma evidência científica, um fato científico com a sua fé. E muitas vezes querendo impor que aquela sua fé, que não pode ser testada, não pode ser replicada, tem que estar acima de um fato científico quando a gente fala com doença, né? Da mesma forma que eu falo com o meu paciente, isso acontece muito, até por eu ser cristão, eu tenho muito paciente cristão, Eu falo assim, ó, cada um vai ter o seu papel técnico nisso. E você vai ter a sua fé, você vai ter a sua fé. Se eu juro como médico, não posso tomar nenhuma conduta médica baseada em minha fé. Todas as minhas condutas médicas vão ser baseadas na técnica, que é justamente quando eu escolhi ser médico, eu escolhi seguir alguns princípios. E um dos princípios é o princípio científico. Todas as condutas que o médico faz, se eu falo se eu vou te operar ou não vou te operar, eu tenho que justificar cientificamente por quê. Se eu vou te dar o remédio, eu tenho que justificar cientificamente por quê. Isso parece uma coisa óbvia e simples, mas a gente tem que o tempo todo revisitar isso. Porque quando você está doente, eu falo isso com todo meu paciente, você está frágil. E muitas vezes você é seduzido, né? Ou induzido a fazer coisas completamente equivocadas quando alguém, pode ser profissional de saúde ou não, quer colocar a fé dele frente a um princípio científico. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Eu sei que isso às vezes é confuso para as pessoas. Parece que eu estou negando fé, eu estou negando Deus. Não é nada disso, né? O que eu estou dizendo é que cada área do conhecimento, ela tem um papel. E eu acredito nisso, tem um papel na sociedade. Eu, pela minha fé, acredito que Deus me deu essa missão de ser médico, de atuar e tal. Mas essa missão, ela tem princípios próprios que eu tenho que seguir. Então, nada que eu faça, nenhuma conduta que eu faça, nenhum vídeo que eu faça para vocês, nada, eu vou nunca dizer. Por isso que eu falo muito pouco aqui de religião, porque o meu objetivo é dar as evidências científicas, o que é que tem na medicina. Eu vou dizer, não, eu estou fazendo isso porque Deus me falou, porque alguém me falou, porque está na Bíblia escrito que tal remédio funciona. Não existe isso, né? Tudo tem que ser baseado em evidência científica, tem que seguir o método científico, tem que ser possível ser refutado, tem que ser possível ser negado, para aí sim você fazer qualquer conduta médica. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que esses temas são polêmicos, são confusos, as pessoas entendem completamente errado o que a pessoa está falando, né? Mas é necessário a gente falar isso, porque enquanto sociedade a gente está amadurecendo, amadurecendo muito rápido, né? A pandemia fez isso, todo mundo fala de evidência científica, estudando, né? Pessoas aqui no meu canal, que eu sei que grande maioria, pelo menos pelos comentários, são cristãos e falam dessa confusão, às vezes, que é feita, né? Muitos até criticam essa confusão que é feita. Foi levado o tema científico para dentro da igreja, distorcido completamente, falado absurdos científicos, dizendo que foi alguma revelação, alguma coisa. Então, isso está completamente equivocado. Espero que tenha ajudado. Abraço.